A pós-modernidade, eu chamo o capitalismo atual, que é diferente do capitalismo industrial, nós estamos no capitalismo pós-industrial, informacional, não é mais um espaço fechado, confinado. Por exemplo, a importância da escola se perde um pouco em relação àquilo que são os processos midiáticos em espaço aberto. Hoje, a televisão, os efeitos, tudo entra em sua casa, que antes não entrava, você era controlado pela família, pela escola, hoje não. Você, com os meios de comunicação, as tecnologias avançadas, principalmente os processos midiáticos, televisivos, que formam as mentes das pessoas. Você vê o que está acontecendo hoje, você fica lá recebendo notícias de nós não temos propriamente uma televisão pública. Eu ensino aos meus alunos que existem três formas de pensar e criar. Uma é a filosofia, outra é a ciência e a terceira é a arte. No meu entender, a arquitetura é a arte. O urbanismo é a arte, porque trabalha com as sensações, o mundo da representação e as sensações, os sentidos, é a lógica do sentido, não é a racionalidade da ciência. A filosofia cria conceitos que são incorporais, são virtuais. Você, por exemplo, tem palavras como espaço, tempo, amor, Deus, ou o que você quiser de conceitos, mas são, eles têm que ser atualizados discursivamente na ciência ou trazidos para a arte. Então, essas três formas de pensar e criar, elas se entrosam, elas se cruzam e fazem um pensamento, uma heterogênese. Então, você, por exemplo, como arquiteto, você precisa da ciência. A ciência precisa da arte, das percepções e precisa dos conceitos filosóficos. Então, quando você fala filosofia, a filosofia é a teoria da arquitetura, mas que ela envolve a teoria da arte, porque a arquitetura é a arte. A filosofia entra na arte, mas a arte tem sua autonomia, sua especificidade. A mesma coisa, os conceitos filosóficos entram na ciência, elas são atualizadas. Por exemplo, se você faz velocidade, espaço, tempo, você vai para a ciência como função. Função, velocidade e espaço por tempo, mas são conceitos, espaço, velocidade e tempo são conceitos filosóficos, mas são apropriados nas funções científicas. Mas também espaço, tempo, são apropriados na arte, por exemplo, espaço arquitetônico, você entendeu? A velocidade dos meios de comunicação na cidade, velocidade, nós temos aqui quase que paralisação do movimento do tráfego com esses engarrafamentos, mas que se divide a velocidade que é espessora, o tempo que se perde. Então, essas coisas que são filosóficas bem na arte e na sua expressão. Então, é um tempo para chegar de um lugar a outro, é uma velocidade, num tal espaço, etc. São conceitos filosóficos, mas a gente usa na arte.